Música Será realizado o concurso público em Lauro de Freitas em 2022? Se a pandemia acabar, sim. Como eu estou torcendo muito para que ela acabe, então com certeza nós devemos ter concurso em 2022. Porque não é possível que essa pandemia continue até dezembro de 2022. Então, a proposta nossa é fazer o concurso assim que a pandemia acabar. O cemiteado do município será renomeado por nome do escritor, compositor, diretor do Zinho Neto? Nós, tomando conhecimento que era um desejo da população, nós tivemos o cuidado de pedir à deputada Maria Del Carmen, uma deputada que também tem uma participação aqui em Lauro de Freitas, para que ela fizesse essa indicação e esse projeto de lei. E ela fez imediatamente, deu entrada na indicação e no projeto de lei e colocando o nome do Cine Teatro do Zinho Neto. Por todas as ações que o Zinho Neto já fez no município, pela utilização várias vezes do Cine Teatro para não só criar esperança, mas ao mesmo tempo qualificar jovens para a arte e para a cultura e por ser, já ter sido o Rei Momo do Carnaval de Salvador e também do Carnaval do Zinho de Freitas, e estar dentre os artistas locais, aquele de destaque no município. Então, a gente achou que era uma homenagem muito justa, dar o nome do Cine Teatro do Zinho Neto. Chegaremos a 100% de esgotamento sanitário no município de Zinho de Freitas? Chegaremos sim. Já estamos caminhando para isso. O duto que leva até o Ministério do Submarino de Salvador já está pronto, veio junto com o metrô e as ligações intradomiciliares já começaram a ser feitas. É importante dizer que são 25 estações elevatórias, mas a principal delas, que é a estação Mãe, já está pronta ali em frente ao restaurante popular e as outras serão feitas durante esse período agora. e 80% do esgotamento sanitário será concluído até o meado do ano que vem e até o final do outro ano, 2023, é possível que a gente já tenha 100% do esgotamento pronto, na medida em que os 20% que ainda não têm recurso, já têm projeto pronto, já têm um compromisso na Embasa de captar esse recurso. Então, o defeito chegará até 2023, provavelmente com 100% de esgotamento sanitário. Eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro agradecer a todos vocês pelo acompanhamento que fazem. Agradecer à imprensa como um todo pela contribuição importante que deram neste período de pandemia. Eu não sei o que seria do povo da humanidade se não tivéssemos a imprensa e tivéssemos essa capacidade rápida de chegar nas redes sociais para informar as pessoas como elas foram informadas. Dificilmente, a não ser nos lugares muito distantes, onde não entra a internet, dificilmente alguém pode dizer que não teve uma informação para se cuidar, para se prevenir da pandemia. Por isso, eu parabenizo a imprensa pelo seu trabalho. E queria dizer que mais do que nunca continuamos precisando de vocês. Por quê? Essa pandemia não acabou. Porque, pese alguns acharem que acabou, ela não acabou. O Vidigal está aqui, médico, foi quem começou a enfrentar a pandemia aqui no município como secretário de saúde em 2020. E a gente, inclusive, se antecipou já com um centro especializado e exclusivo para cuidar da pandemia em abril de 2020. Foi um dos primeiros municípios a implantar um espaço exclusivo para a Covid. E o Vidigal esteve à frente deste processo. Depois disso, César deu sequência à questão do combate à pandemia e da assistência. E tanto o Vidigal quanto o César sabem o quanto foi difícil lidar com esta pandemia e o quanto foi doloroso para as vidas que foram perdidas, para as famílias e para nós. Mas cada munícipe que perdia sua vida pela Covid era uma perda irreparável que nós sentimos muito. A gente não queria fazer parte dessa estatística que está aí. Mas, mais importante do que tudo agora é não só nos solidarizarmos com as famílias e lutadas, mas continuar firme no propósito de combater, continuar combatendo esta pandemia. Ela volta no mundo inteiro de forma veloz e associada, inclusive, a outras que eu considero já epidemias. Porque o surto da gripe já pode ser considerado uma epidemia. Pandemia é quando é mundial. Epidemia localizada. Surto da gripe, junto com as novas variantes da Covid, do vírus, do coronavírus, fazem com que a gente fique assustado. Por quê? Alguns lugares já tinham desmobilizado as suas estruturas. Ainda bem que nós não desmobilizamos ainda nós. E nem vamos desmobilizar mais. Por quê? O risco está presente. As notícias não são boas. Cada dia surgem novos casos. Amplia-se a quantidade de casos. E mesmo que alguns digam que esta nova variante, ela é rápida de contaminar, mas ela não é tão grave em relação a óbidos, nós não podemos vacilar. Na Unime, a gestão pública municipal vai implantar qual serviço na Unime e o que será feito com o Nelson Barros? Na Unime, nós vamos implantar um novo Nelson Barros, que é pronto-atendimento e pronto-socorro odontológico, pronto-atendimento para todas as emergências e pronto-socorro odontológico, que já tem no Nelson Barros, só que com mais consultores. E também levaremos para lá a Policlínica Carlos Bastos, onde várias especialidades e exames serão realizados também dentro lá do novo Nelson Barros. Além disso, a Secretaria de Saúde do município está sendo transferida para a Unime e a Regulação também será transferida para a Unime. Então, nós teremos na Unime, nas instalações novas, teremos a Secretaria de Saúde, a Regulação e o novo Nelson Barros com a Policlínica junto. E, obviamente, o Nelson Barros vai passar por uma reforma, ele é um prédio muito antigo, e depois de reformar, nós levaríamos para lá a equipe do PSF, porque hoje está concentrado em um posto só, e já teve antes mais de um posto, nós levaríamos mais a equipe do PSF para o Nelson Barros, além de implantar a saúde do trabalhador também, lá no Nelson Barros. Lago de Freitas vem crescendo muito, a população. Há algum perigo de abastecimento de água? Não, água é o que não vai faltar em Lago de Freitas. E aí não é mais água por alagamento, porque é por alagamento, já está sendo resolvido. Abastecimento de água potável em nosso município não vai faltar. Se faltar, é por algum problema pontual em algum dos caminhos que leva a água, ou em algum reservatório, mas não pela capacidade. Por quê? Por capacidade, a Embasa, através do Banho do Estado, já entregou para a Lago de Freitas, dois grandes reservatórios com capacidade para atender a toda a população de Lago de Freitas pelos próximos 30 anos, mesmo que a população de Lago de Freitas doque. Portanto, não será por falta de espaço de abastecimento, reservatório e do programa de abastecimento. Se faltar, em algum momento, vai ser por algum problema que pode ser corrigido imediatamente. Como está o andamento da regulação fundiária no município? Nós estamos trabalhando a regulação fundiária, não é uma coisa rápida, já entregamos alguns títulos, mas tivemos alguns problemas com alguns desses títulos que estarão sendo refeitos, e a nossa meta é não parar mais de fazer os dois modelos de regularização fundiária. O S, que é o social, que ninguém paga, desde que a área seja de até 250 metros quadrados e que a ocupação tenha acontecido há mais de cinco anos. E a outra regularização fundiária é a E, que é a especial. A especial pode ser para qualquer um que esteja ocupando de forma ainda irregular e que queira regularizar. Regulariza, mas acima de 250 metros quadrados vai ter que pagar pela regularização.